Olá, meu nome é Silvio Blaskevich, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal de São Carlos, sob orientação da professora Lucilena Mascaro, e vou apresentar meu trabalho intitulado Avaliação fotoeletroquímica de níquel 2, atomicamente disperso em nitrito de carbono, e recoberta com polímero de microposidade intrínseca. O que são os polímeros de microposidade intrínseca, ou PINS? São estruturas poliméricas desenhadas de modo que o espaço líquido nessas estruturas acaba ficando interconectado, gerando poros naturalmente no material. E esses naturais podem ser empregados em membranas, e de acordo com diferentes grupos funcionais presentes em suas estruturas, elas podem ser seletivas à passagem de íons ou gases, no caso que está ilustrado a estrutura do PIN1, que será utilizado nesse trabalho. E o objetivo, então, é combinar o PIN1 com uma estrutura de nitrito de carbono do tipo polieptazinemida, PHI, e esse nitrito de carbono ainda estabiliza em sua estrutura níquel 2 atomicamente disperso, ou seja, na forma de single atom, e avaliar as propriedades fotoretoquímicas desses materiais combinados. Então, foi depositado sobre um eletrodo de platina de 3 milímetros de diâmetro, inicialmente por dropcasting, era depositado 10 microlitros de uma pasta de PHI, com uma concentração de 1 miligrão por ml, e sobre essa camada de PHI, era depositada, então, uma camada de PIN1. Inicialmente, aqui, os resultados para o PHI sem o single atom, também foi feito o título de comparação, é possível observar que o PIN1, sozinho, não apresentava nenhuma fotorresposta, ou seja, um aumento na corrente quando, iluminado aqui pelo LED 385, que foi utilizado, e bem como o PIN1 misturado, ou seja, uma pasta dos dois, ao invés de depositar um em cima do outro, você misturava os dois, não apresentava uma fotorresposta, e aqui o PHI sozinho, ele apresentava uma certa fotorresposta, porém, quando você deposita o PIN1 sob ele, você tem uma melhora nessa fotorresposta. E o primeiro fator que influencia isso, é que esse polímero também melhora a estabilidade mecânica do fio, você não tem uma lixiviação do nitrito de carbono, do eletrodo, então, já começa, já é o primeiro ponto que melhora a atividade fotoletroquímica. E a melhora seguiu o mesmo padrão, porém, a fotorresposta foi muito mais expressiva para o material contendo o single atom de níquel. É sabido que o níquel é um eletrocatalizador também para a reação de oxidação de diferentes álcoois, e aqui, então, é possível observar, para o metanol, para diferentes concentrações estudadas, metanol, o aumento de corrente com ou sem o single atom de níquel. Também foi estudado se havia uma influência de ser um eletrodo de platina ou não, então, foi estudado o mesmo material sobre um eletrodo de carbono-vítrio, onde é possível observar uma fotocorrente, mas muito menos expressiva do que quando utilizava-se o eletrodo de platina. Também foi estudado o etanol, onde observou-se a mesma tendência para o metanol do PHI níquel ser melhor do que o PHI sozinho, ambos se cobertos com o PIN. Então, com base em outros trabalhos da literatura, propõe-se que o mecanismo haja uma absorção do níterro de carbono da radiação incidente, ele gere o parétero buraco, o níquel 2 auxilie na separação de cargas, recebendo o elétron, reduzindo-se a níquel 1, e o buraco presente no níterro de carbono, então, oxida o álcool presente no meio, ou seja, o etanol ou o metanol, e com o hidrogênio no meio da solução, esse hidrogênio, esse H⁺, seja reduzido a H2, regenerando, então, o níquel 2, e esse H2, ele é capturado pelo PIN1, que além de, como cometer, melhor estabilidade mecânica do filme, ele captura o H2 ali nessa interface, ele é reoxidado pelo eletrodo de platina, então, aumentando a resposta elétrica pela geração e consumo do H2. Então, após esses resultados iniciais permissores, também foi estudado, foi feita uma fotocélula do material, com dois eletrodos, aqui um eletrodo de platina, aqui um contra-eletrodo, uma folha de platina também, foi feita a cronopotenciometria, para ver o fotopotencial que o material podia apresentar, e é possível observar que, assim como os dados de fotocorrente, o metanol, foi melhor do que o etanol, a fotopotência gerada pelo material também, entre o metanol e o etanol, o metanol mostrou uma fotopotência maior, para uma possível fotocélula ser aplicada a esse material. Então, os valores são relativamente baixos, porque não foram normalizados pela arte, mas foi utilizado, novamente, frisando, o eletrodo de 3 mm de diâmetro, o eletrodo de trabalho. Então, como conclusão desse trabalho, é possível observar que a presença do PIN1 aumentou a resposta fotoletroquímica, seja por melhorar a estabilidade mecânica do filme, seja pela captura de hidrogênio seguida de uma reoxidação de hidrogênio. O metanol mostrou uma reatividade melhor do que o etanol, então esse material tem um potencial para geração de energia sem uma larga emissão de CO2, visto que a oxidação de álcool para geração de hidrogênio libera muito menos CO2 do que, por exemplo, a reforma de metano, que é o método mais comumente empregado atualmente. Eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa aqui nessa foto, a CAPES que me proporcionou a bolsa que eu fiz o sanduíche na Universidade de Bá e ao CNPq também pelo financiamento da minha bolsa do doutorado. É isso. Obrigado.